Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu andei fazendo Algumas comprinhas baratinhas com preço bom, né? Porque pensa na pessoa tão dura, pensa na pessoa que adora peixinchar, né? Sou eu, porque a gente sabe, não sou eu, né? Como hoje todo mundo procura coisas que são mais barato, que procura economizar mesmo, né? A gente sabe que a crise tá aí, as coisas são tudo pela hora da morte, então se a gente ver uma promoção, a gente vê que compensa A gente logo vai lá comprar, né? Gente, eu vou começar a mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês dois produtinhos que eu comprei da Avon Esse aqui eu comprei diretamente na revista, que é aquele shampoo da Advanced Techniques Ele fala aqui que é pra cabelos mais resistentes com 95% menos quedas Tecnologia Agine Force, controle de queda, que eu tô precisando, que meu cabelo tá caindo e que nem é beleza Então ele é 200ml, tá aqui, dá pra vocês verem É, porque esse, ele fica mais ou menos na faixa, eu acho que de 11, 12 reais E na época que eu comprei da revista, ele saiu acho que por 6 reais Então compensou muito, achei muito barato Pena que não tinha condicionador, né? Só tinha, é, só mesmo o shampoo Porque tem outras linhas também, então o shampoo de cada linha tava tudo na promoção Eu fui, comprei, vou testar também Qualquer coisa, se eu gostar também, se vocês quiserem, vocês me falam que eu deixo aqui embaixo no box de informações Esse daqui eu entrei na lojinha Que tinha uma moça que tava vendendo Que vende ainda, né? Que ela faz unha Ele tava por 39,90 e como ela tava queimando o estoque, ela botou por 10 reais Gente, e esse óleo aqui, ele é maravilhoso Ele é muito cheirosinho Hum Já ia colocar pra você cheirar, Juca É, ele é muito cheirosinho Então Eu gostei demais dele E paguei 10 reais, gente, esse óleo fica Ai, ele é ótimo, meu marido adora E eu comprei também, gente, uma capinha pra meu celular também Paguei 5 reais nessa capinha, na promoção Ela tem umas borboletinhas, ela é de abrir e fechar assim, ó Paguei 5 reais, baratinha, né? Porque na crise, né? Temos que economizar Então se a gente acha capinha de celular, acha tudo baratinho, a gente tem que comprar Eu comprei, gente, também essa corda aqui, ó Essa corda eu não achei tão baratinha assim, não Que eu paguei 13 reais nela Pra eu poder fazer exercício Que eu já falei dela também Eu falei já dos benefícios de pular corda, né? Quem não viu, vou deixar aqui embaixo linkado no box de informações Comprei, gente, também Em lojas de nota 10 Não sei se na cidade de vocês tem Como que funciona Mas essas lojinhas, tipo de galeria, de nota 10 Que hoje em dia já não é mais nota 10, né? Você acha de tudo quanto é preço Eu comprei esse shortinho aqui, ó Ele é um azul, um azul bem escuro Tem uns coraçõezinhos Eu paguei, deixa eu ver, nesse shortinho aqui Nesse shortinho aqui Eu paguei 12 reais Paguei 12 reais nesse shortinho Ele é um tecidinho muito bom Molinho Tem esse lacinho aqui Pra gente amarrar e fica bonitinho Gostei muito Eu sempre compro muito essa roupa, assim De loja 10 Porque tem umas coisinhas que compensam muito Dá pra você usar pra poder sair na rua Pra você dar uma volta Pra você tomar um sorvetinho e ir com boine Sair pra algum lugar Botar pra ir com a piscininha Que tá arrumadinho E esse shortinho aqui, gente Esse aqui foi o que eu mais gostei Ele é pretinho, ó Ele é pretinho Ele fica lindo no corpo Tem bolsinho Um desse aqui também Acho que também Esse aqui Esse aqui também tem bolso, ó, gente Aqui do lado Ele tem um bolsinho aqui, ó Ele é muito lindo Fica... Veste super bem Fica lindo no corpo Esse aqui eu paguei 17 reais Tenho essa blusinha branca Que já está aqui toda amarrotadinha Meu filho Que ela pulou bastante carnaval Esse ano, né Ela é assim, ó Tá bem amarrotada, gente Vocês não reparam não Porque eu já usei E tá aqui um tempinho Pra poder gravar Que eu vou juntando Pra poder gravar pra vocês Então, gente Ela fica bem soltinha Eu amo blusinha soltinha Aí ela tem um babadinho aqui Tem esse coisinha aqui Que é pra você regular Ver o tamanho que você quer Tem essa pretinha aqui Que é até que eu tô usando Que eu comprei branca E comprei preta Tá vendo? Ela fica bem soltinha Assim no corpo Muito boa mesmo E por último, gente Eu fiz um investimento Aqui para o canal, né Porque já estava na hora Comprei, gente Meu tripézinho É... Tá vendo? Ele é assim, ó Eu tô até gravando com ele aqui, gente Não dá nem pra mostrar pra vocês Como é que ele é Então, eu vou fazer depois, gente Uma resenha dele Vou mostrar pra vocês Como é que monta Como é que é Onde eu comprei Mas eu posso já adiantar pra vocês, gente Que com o frete todo Eu paguei 60 reais nesse tripé E eu tô amando ele Está me servindo muito, gente Tá sendo ótimo Então, gente Se você gostou desse vídeo E você gosta desse tipo de vídeo E quer mais vídeos assim Comente aqui embaixo Que eu faço mais pra vocês Se inscreva aqui embaixo Se ainda você não é inscrito Tá passando por aqui Ainda não conhece o canal Meu nome é Ruthiane Tem de tudo um pouquinho aqui Nesse canal A gente fala de tudo um pouco, minha filha Então, se inscreve Pra você não perder nada Me siga nas redes sociais No Instagram Na minha página no Facebook Está tudo linkadinho aqui embaixo No box de informações E é isso, gente Muito obrigada por assistir Obrigada pelo carinho de sempre E até o próximo vídeo Tchau